Legal que quem vê esse vídeo vai saber primeiro que eu, né? Eu não abri a caixa ainda, mas eu vou ter que colocar o título no vídeo. E aí, você vai saber primeiro do que eu, o que tem dessa caixa, eu vou fazer esse unbox aqui. Eu sou o Douglas do canal Douglas MPJ Informática e... Eu sou o Felipe do canal Smart Tech. Em primeira mão, vamos ver o que tem dentro dessa caixa. É, vocês vão saber já, só pelo título, eu vou ter que descobrir ainda. Seguindo o vídeo. Vamos abrir aqui, lacradinho aqui também. Vamos ver bem embaladinho. O que você acha que é, Felipe? A caixa misteriosa. A caixa misteriosa vai ser um gravador. É, vamos ver se vai ser um gravador. Vamos ver. É o gravador. É o gravador. É que eu fiz duas encomendas e era pra ter chegado as duas, mas não chegou ainda. Gravador de voz digital. Olha aí, que maravilha. Vamos abrir pra melhorar o áudio pro canal. Aqui um lacrezinho. Sim. Primeira mão, hein? Ó, ó, ó. Que coisa linda. Olha aqui. Grava MP3, dá pra ouvir. USB 2.0. Opa, sim. E... Opa. Solta. Sai. Olha o tamanho disso, gente. Eu pensei que era maior. Parece um pendrive também. Olha, que leve, cara. Ó. Bateria? Duas pilhazinhas. Ah, por isso que tá tão leve assim, pô. Cara, parece bacana, velho. Gravador de voz. Dá pra colocar o microfone, ó. Ó, fone de ouvido e microfone. Dá pra você colocar. Deixa eu trabalhar o foco aqui. Foco. Foca. O seu celular, às vezes, fica com essa frescura de foco? Você vai querer focar ele no... Demais, hein? Acho que é o... Aí, ó. Pronto. Focou. Ó, aqui eu tenho entrada pra fone de ouvido. Outra pra microfone. Temos o stop aqui, ó. Vou play. Depois eu vou fazer um review dele. Mas aqui é um box pra você entender como é que funciona. Ó, vai duas pilhas nele. Entradinho USB aqui, ó. Puxou aqui. Ó. Padrão antigo, né? Tipo V3, que o pessoal fala. Vamos ver quem mais veio na gachinha. Uma espuminha. Espuma. Vamos ver aqui. Veio. Olha aí, que bacana. Veio um microfone. De lapela. Um microfonezinho de lapela. Ó. Olha aí, que legal. Olha. Não perca, cara. Não perca o review desse aparelho. Ele diz que é muito bom. Vamos ver aqui. O que mais? Veio. Outro microfone. Cara, veio cheio dos acessórios, hein? Ó, um fone de ouvido. Ó, um fone de ouvido. Fone de ouvido, legal. O que que é isso aqui? Vamos ver aqui. Esse aqui é o carregador dele? O que que será que é isso? Olha, um gravador de linha. Caramba, esse sim. Para você que quer fazer uma gravação de telefone aí, ó. Você que tem um telefone fixo, ó. Plugou aqui. Opa. E plugou o seu telefone fixo. Plugou aqui. Plugou no seu celular. Pronto. Você pode gravar suas ligações. Ligar para alguém. Dá para usar no celular também, ó. Aqui é P2, né? Coloca o adaptador. Já grava também a ligação do seu celular. Ou do seu telefone também, ó. Do seu telefone fixo. Cara, muito legal esse aqui. Eu não testei ainda. Eu vou testar para ver. E veio um... Cabo. Cabo USB. USB. Para você descarregar os arquivos. Show de bola. E os manuais. Veio o manuel aqui por baixo. Tá... Tem inglês. Não, tem português, né? Tem português. Português, o manual. Olha aí que bacana. Melhor ainda para ler. Vou ter que ler todo esse manual aqui, né? Fazer esse trabalho difícil para vocês, ó. Manualzinho dele aí. Pá. Para vocês que quiserem guardar para a posteridade aí. Tá aí o manual. Inverteu aqui. Olha aí. Manualzinho. Todas as opções dele. Olha aí que show de bola. E é isso. É o unboxing que eu queria fazer. Do novo gravador de voz. Às vezes você quer ir para um evento, alguma coisa. Não tem como gravar. Fica aquele áudio porcaria. Usa o gravador de voz. Beleza? Eu vou deixar mais um vídeo aí no final. Do meu microfone de lapela. Que vai ser acoplado esse aqui também. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Douglas. O Felipe acompanhou aqui o... Um box também do... Do coisas. Não se esqueça de se inscrever no canal dele. Vou deixar o link na descrição. E a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.